E aí pessoal, Italo Bruno aqui, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 5 técnicas que são muito utilizadas no violão fingerstyle. Então se você tá ajudando o violão, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque se você estudar cada uma das técnicas que eu passar aqui hoje, eu tenho certeza que você vai ter uma evolução muito grande no teu som. Mas antes da gente começar a aula, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve se você é novo, que aí você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui, beleza? E se você é inscrito no canal, você deve ter notado que a frequência de vídeos aumentou, ou seja, toda semana eu tô postando mais aulas, mais covers. Então se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve, clica no gostei, que aí o YouTube vai ficar sempre te mandando notificação, beleza? A técnica de Rameon é uma das formas de a gente fazer o ligado. Ela é usada pra tocar mais de uma nota apenas com o toque. Como o nome já diz, pra executar essa técnica você precisa martelar a corda. O efeito fica esse aqui. Assim como o Rameon, o pull off é outra forma da gente fazer o ligado, ou seja, também é usado pra tocar mais de uma nota apenas com o toque. Pra executar essa técnica você precisa puxar levemente a corda, desse jeito. O slide é uma técnica que você movimenta uma nota a outra com apenas um toque. Pra executá-la, você precisa deslizar o dedo de uma casa até a nota que você procura. O legal do slide é que você pode fazer isso tanto indo como voltando. O vibrato nada mais é do que uma interpretação que você vai dar na música. Pra executar essa técnica, você tensiona um pouco a corda. Isso vai gerar uma oscilação na frequência da nota. Para fazer o harmônico natural, você precisa encostar o dedo levemente na corda na altura do trasto. Aqui no canal tem uma aula completa sobre o harmônico natural e como você localizar cada um deles aqui no braço do violão. O link tá aqui na descrição. Bom pessoal, a aula deus fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão de música, alguma tabulatura que quer que eu faça, ou algum assunto que quer que eu fale aqui no canal, deixa aí nos comentários que isso aí me ajuda pra caramba ter feedback de vocês, beleza? Compartilha esse vídeo aí com algum amigo de vocês que isso aí me ajuda muito na divulgação, beleza? Até a próxima e bons estudos! Tchau! Tchau!